Vai, malandra Eita, toda topina Vai, malandra Oi, meninas e meninos Tudo bom? Tá, tá, tudo bom? Vai lá, Camila Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Mas eu não Cê te aguenta, não sei quanta gente Seu idade é ter que cair até o chão Desce o rebolo gostoso E pina, te olhando, te pego de jeito Taca, toca, toca, toca Desce o rebolo gostoso E pina, te olhando, te pego no bronze Se duvidar, tu vai ficar cabela e ardida Não vou mais passar Tenho medo de me queimar De novo Não vou mais passar Tenho medo de me queimar Vai, Erika Não, 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 não Obrigado Vai, cara